Fruta, ô... Nossa, que delícia! Esse baile tá um caju, hein? Ah, agora sim. Aí você vai causar ciúmes aí nos passos aí. Ô, mano, tu vai... É necessário. Pô, foi mó, Fleck. Deixa eu pegar aquele foguete ali, por favor. Pô, pega o cara. Pega o cara, vai pegar meu pau. Ah, mano! Pô, pensei que eu não tinha matado. Já pará, já, mano. Cê é louco? Ai, caramba. Ô, comprou a carteira, maluco? Eu me matei, porra. Ô, Fleck, como assim, mano? Calma, deu meu óbvio. Eu louco, calma, bicho. Matei? Matei? Matei e morri? Eu te dei um misto em você, cara. Não, eu morri também, eu morri também, pô. Ah, viu, da vida, viu, da vida, viu, da vida, viu, da vida. Não, calma aí, tava morto. Não, não consegui, mano. Que? Eu vou mandar um pouquinho pra trás. Tá, se você olhar pra trás e atirar, tá? Tá zoando, né? Não, lógico, pra porra, gele. Eu já sabia disso, cara. Ah, moleque! Ó o mito, ó o mito. Ah, que mentira, velho. Mano, melhor modo. Puta que pariu. Esse do rabo quente é sensacional, velho. O que é esse do controle aqui? Ah, não sei que forma que eu pequei, não. Ah, não, invertido não! Valeu, galera. Ah, puta puta. Boa, galera. Quem que usou esse invertido aí, mano? Fui eu mesmo, seu lixo. Fiquei, vai fazer o quê? Não, eu já vou matar, lógico. Nada, só chorar mesmo. Cala a boca. Lixo. Odeio o lixo. Cala a boca, tio. Bota uma lixeira. Bota uma lixeira, safa. Ah, não, invertido não. Ah, caramba. Olha o Jedi Quest, olha o Jedi Quest. Eu vivo. Vamos pegar esse daqui, vamos ver o que ele faz. Peguei o fantasma. Ah, eu vi o fantasma, ninguém me acerta. Nossa, que bolsa. Ah, não, o Didi é rabo quente, eu falei. Cuidado, hein, mano. Aí ele tem um rabo quentinho. Não, sai o novo aqui. Caramba, me atrapalhou, mano. Vai, vai, vai. Porra, eu matei. Eu matei. Porra, eu joguei um... Ah, foi mal, cara. Cadê vocês? O Flex tá se matando aí. Não, me matei só porque eu falei. Só porque eu falei, eu me matei também. Show de bola. Sensacional, cara. Porra, valeu mesmo, eu não fiz porra nenhuma com esse rabo quente. Aí, o problema é esse aqui. É burro, né? É burro, velho, velho. Achou que eu ia ressentar um míssil. Porra. Passamos um bom, né? Oi, Bini. Nossa, tamo sim, mano. Mas a gente vai recuperar o conflito. Ah, que mentira, bicho. Tô me matando muito, velho. Qual é esse? Vem, Flames. Boa, parça. Cadê os caras? Tá com medo, parceiro? Tô com medo, sim, mano. Vem, Blames. 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 Porra, na hora que ele virou o tanque, mano. Filha da mãe. Vem, Blames. Vai se foder, mano. Aí também vai o tanque. Foi o Géricles. Foi o Géricles. Tá contra. Vem, Blames. Ah, mano. Mas tem um lá na frente, né, velho? Porra. Coitado do Didi. Porra, ele tá invertido essa merda. Vai tomar no furo de vocês todos. Inverte mesmo no furo, filho da furo. Mano, amor. Vai tomar no teu cu. Mano, essa mano. Trouxa. Nossa, Didi, atira nele. Mano, essa do Didi foi... Calma, filho. Calma, tá nervoso com o pai? Não. Ô, galera. Que isso aí, ó. Controle. Fita que merda, controle. Seu viado. Mata mesmo também. Porra. Porra, impossível, viado. Não é possível. Ótimo. Acho que é possível sim. Não, rabo quente não é um problema. Isso aqui tem que amar. Ai, caramba, viu? Ah, puta que pariu. Porra, esse controle de gente nem saco, não. Nossa, tá muito engraçado esse empirrado aí. Vai, vai, vai. Porra, eu tô preso aqui, ô, Fregs. Bate aqui em mim, por favor. Ah, essa bosta. Nossa, Vini. Parabéns de Deus da sua bomba. Vem cá, vem. Vem cá, Vini. Poxa, cara. Você tá fugindo tanto, cara. Põe, vini. Moleque, ô, ô. Só chora, parça. Aí, Fregs. Falei que a gente ia virar, mano. Relaxa. Só pra dar um joguinho aí pros caralho. Relaxa, galera. Caralho. Ah, é um Fregs. Vamos lá, galera. Vamos lá, a gente consegue, galera. A gente consegue. Também acha, hein. Vai que dá, vai que dá. Caralho. Ah, não tem essa bosta louca. Não, o Didi. O Didi me fodeu, mano. Porra, Didi. Não tô vendo o meu cu também, Didi. Obrigado, hein. Tu é burro, cara. Deixa de ser burro. Ah, não morreu o povo agora. Ah, na onde? Eu joguei foguete, velho. Mas ele não morreu, não? Porra, joguei foguete. Na moral, para. Vini. Vini, vem cá, Vini. Vem cá, Vini. Ué, vem me buscar. Vini. Eu tô indo, parceiro. Ah, acho que eu achei a minha criança. Vem, Jelly, vem. Vem, Jelly, vem. Vem, Jelly, vem. Vai, Flex, só mais um, Flex, só mais um. Vem, Jelly, vem. Vem, Jelly, vem. Vem, Jelly, vem. Caralho, o melhor modo da vida do GTA, velho. Na moral.